Música Câmara realiza a segunda comissão representativa. Edital para exposições na casa segue aberta. A série especial conta sobre as emendas impositivas destinadas pelos vereadores de Santa Maria. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá. No último dia 6 de fevereiro ocorreu a segunda comissão representativa. Encontros que ocorrem durante o período de recesso parlamentar. E o repórter Matheus Azevedo nos traz um resumo sobre como foi o encontro. Acompanhe. As matérias recebidas pelo parlamento tratam de comunicação de três vetos do Poder Executivo Municipal. Dois desses vetos são a projetos de autoria da vereadora Roberta Leitão. A primeira proposição trata da possibilidade de gestantes vítimas de abuso sexual escutarem os batimentos cardíacos do nascituro antes de um eventual aborto. A outra proposição da parlamentar aborda a obrigatoriedade de afixação de cartazes educativos sobre os procedimentos de um aborto nas unidades hospitalares do município. Por fim, a terceira comunicação de veto é de proposição que prevê a reserva de 20% dos assentos do sistema integrado municipal do transporte coletivo para crianças e mulheres. E é de autoria do vereador Antônio Oliveira. O presidente da Câmara explica que esses vetos serão votados após a retomada das atividades legislativas. Primeiro, o porquê representativa. Não há totalidade dos parlamentares. E sim, a mesma diretora e também um representante de cada partido. Então, nós não podemos deliberar. Nós estamos recebendo e que provavelmente no início do ano legislativo, que vai ser dia 20, nós aí sim vamos colocar em pauta vários projetos e entre eles os vetos que foram apresentados. Depois da leitura dos três vetos feita pelo primeiro secretário da Câmara, os vereadores utilizaram a tribuna por cinco minutos cada e abordaram diversos temas. No próximo dia 20 de fevereiro, os 21 parlamentares retornam aqui para o plenário Coronel Valença para a realização da primeira sessão plenária ordinária de 2024. A pauta dessa primeira sessão será a formação das seis comissões permanentes aqui do Parlamento Municipal. Enquanto essa deliberação não avançar, a pauta fica trancada. Depois da definição, da composição das seis comissões permanentes aqui da Câmara, aí sim a pauta segue fluindo. E os três vetos lidos na comissão representativa de hoje e demais projetos que serão protocolados, aí sim poderão ser analisados e votados pelos parlamentares. Todos os destaques da representativa você pode conferir no nosso site. O edital para que artistas possam divulgar seus trabalhos em dois espaços aqui da casa segue aberto. E o nosso repórter Gustavo Nu nos traz mais informações sobre o edital. Olá, a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria está com inscrição aberta para interessados em expor obras na Sala Eduardo Trevisan e no Espaço Novos Talentos. Para entendermos mais sobre o assunto, conversamos com a Alexandra Chimanco, Relações Públicas da Casa. Tudo bem, Alexandra? Até quando vão as inscrições? Tudo bom, Gustavo? Muito obrigada. As inscrições foram abertas no início de janeiro e vão até o dia 5 de março, com o edital publicado no site da Câmara, bem como a ficha de inscrição. E está disponível a todos os interessados. Quem pode participar dessa atividade? As salas de exposição da Câmara são abertas ao público em geral, artistas plásticos, escolas, artesãos. Então, todo mundo que tiver como hobby ou como profissão trabalhar com arte, seja ela pintura, fotografia, escultura, pode se inscrever, ler o regulamento, se inscrever e enviar para nós a ficha de inscrição que a gente monta o calendário. E depois agendamos periodicamente cada uma das exposições interessadas. Obrigado, Alexandra. E até mais, até o próximo boletim. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Alexandra, pela participação. Reforçando que as inscrições seguem até o dia 5 de março e o edital completo você confere em um banner no nosso site. Participe! Os cargos comissionados, os CCs, são indicados pelos integrantes da mesa diretora do ano vigente. No total, são 16 cargos a serem indicados pelos vereadores. Destes, 15 já tiveram as suas nomeações realizadas. Na tela você confere o nome dos indicados e o cargo que eles assumiram aqui na casa neste ano de 2024. A remuneração destes cargos varia de R$ 3.400 a R$ 16.400. E no fim de janeiro, a mesa diretora anunciou a redução da cota de telefonia fixa dos gabinetes parlamentares. O valor representa uma economia de mais de 70%. Projeto de resolução legislativa reduz em 70% a cota de telefonia fixa dos vereadores. E esse projeto foi o destaque da última reunião da mesa diretora, realizada no dia 30 de janeiro, aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Até então, cada parlamentar tinha um subsídio de R$ 6.600 por ano para o uso da linha fixa por gabinete. A partir de agora, esse valor passa a ser de R$ 2.000 ao ano. Ou seja, houve uma redução de 70% no valor final. Conforme dados apresentados pelo presidente da Câmara, vereador Manuel Badic, durante o ano de 2023, os 21 parlamentares aqui da Câmara gastaram em torno de R$ 10.500 da cota telefônica fixa. Essa cota, para o ano passado, teve o valor estipulado de R$ 128 mil. Na prática, os parlamentares utilizaram apenas 8,2% do total ofertado, o que representa uma economia de aproximadamente 92% aqui no Poder Legislativo de Santa Maria. Na manhã do dia 7 de fevereiro, o presidente do Legislativo Municipal, vereador Manuel Badic, do UB, realizou visita institucional à Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. O presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Manuel Badic, UB, deu sequência às visitas institucionais a setores representativos do município. O quarto compromisso foi à sede da UBRA Santa Maria. Durante a visita ao diretor Mauro Serve, Badic destacou que a Casa do Legislativo está à disposição da Instituição de Ensino Superior. Ao conversar com Badic, Serve convidou o presidente do Legislativo a conhecer a segunda unidade da UBRA em Santa Maria, localizada no espaço Alexandre Cortez, a qual passará a funcionar no primeiro semestre letivo deste ano. Badic dará sequência, nos próximos dias, às visitas institucionais a outros segmentos representativos do município. Nós viemos, neste momento aqui, conversarmos, abrirmos as portas à UBRA, para que ela possa também utilizar aquele espaço que é democrático, e também ver os motivos que a própria UBRA está saindo daqui para um crescimento, porque ela está indo para o centro, concentrando suas atividades, e, de repente, continuando com algumas atividades, ainda que poderíamos dizer no campus, porque aqui é uma região um pouco distante da cidade de Santa Maria. Então, abrimos os espaços, temos a felicidade do nosso procurador ser oriundo desta casa da UBRA, e que demonstra a qualidade, a qualificação institucional. Nós já conhecíamos, até porque viemos de uma universidade também, a Universidade Federal de Santa Maria, e sabemos da importância e do conceito que a UBRA recebeu, e, por informações, no último censo do MEC, que é onde avalia as instituições, o conceito 5, que é o conceito máximo. Então, isso demonstra a importância do conhecimento do quadro docente que tem a UBRA, porque isso é uma avaliação institucional, demonstra a sua potencialidade. É muito importante recebermos a visita do presidente da Câmara de Vereadores, onde tivemos a oportunidade de conversarmos sobre a ampliação da UBRA que está ocorrendo em Santa Maria. Estamos abrindo um segundo espaço da UBRA, no edifício Alexandre Cortes, onde a UBRA vai ampliar suas atividades em Santa Maria, porque nós estamos falando de uma grande instituição. A UBRA é uma universidade cinquentenária, e Santa Maria merece uma ampliação dos espaços da UBRA. Nesse novo local, nós estamos levando os nossos quatro cursos presenciais, nesse primeiro momento, porque é fundamental destacarmos que a universidade é uma universidade que recebeu o conceito máximo do MEC. Isso demonstra a qualidade e a seriedade com que a UBRA trabalha com os seus cursos. E Santa Maria não poderia ficar de fora desse cenário onde a UBRA está inserida, porque no Rio Grande do Sul nós temos unidades em Canoas, temos em Santa Maria, Cachoeira, Carazinho, São Jerônimo, Guaíba, Gravataí, Torres. Também temos unidades em Palmas, em Santarém, no Pará e Manaus. Isso demonstra a grandiosidade que é a Universidade Luterana do Brasil. O Câmara Notícias começa hoje uma série de reportagens sobre as emendas impositivas. Os valores destinados à Guarda Municipal e ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP, são o tema da nossa primeira reportagem. A Guarda Municipal foi criada em 2011 e tem como objetivo cuidar das pessoas e do patrimônio público, como escolas, postos de saúde, praças e logradouros públicos. As emendas impositivas destinadas à Guarda em 2023 foi de R$ 52 mil. O superintendente da Guarda Municipal, Santo Cordeiro, destaca sobre a importância dos recursos recebidos pelas emendas. Sem dúvida nenhuma, isso é de fundamental importância para nós trabalharmos na área de segurança pública em prol da comunidade, então a gente consegue dar um atendimento mais qualificado e também já trabalhar com o nosso pessoal em questão de qualificação, capacitação e um melhor aproveitamento do servidor. Outro setor que também recebeu emendas impositivas foi o Centro Integrado de Segurança Pública, o CIOSP. A estrutura funciona como uma central de inteligência em segurança pública que reúne a Guarda Municipal, Brigada Militar e Polícia Civil. O valor destinado pelas emendas ao centro foi de mais de R$ 35 mil. O superintendente do CIOSP, Tenente Sandro Nunes, ressalta que as emendas vai possibilitar a aquisição de drones para o CIOSP. A aquisição de alguns equipamentos de ponta que são hoje usados nos grandes centros integrados, hoje o centro integrado passou a ser uma referência, então sempre é importante, tem uma importância muito grande porque a renovação de equipamentos, a aquisição desses equipamentos de ponta que vem hoje auxiliar para a pronta resposta que o CIOSP deu nessas pandemias, nesses eventos climáticos, o trabalho que o guarda faz na rua, que o agente de trânsito faz na rua e também o trabalho que as forças de segurança hoje estão exercendo. Tudo é beneficiado com esses equipamentos que são adquiridos através dessas emendas impositivas. Após a aprovação das emendas pelo Plenário do Legislativo, em sessão realizada em dezembro de 2023, a viabilidade da aplicação destas emendas é avaliada pelo Executivo, como explica o subchefe de gabinete do prefeito, Carlos Viana. No momento que a gente recebe a destinação por parte do Poder Legislativo, nós procuramos tratar da melhor maneira possível as execuções dos valores para conseguir contemplar todas as entidades. Um exemplo que a gente pode dar hoje, uma das entidades já contempladas por emendas impositivas foi também a Guarda Municipal. O processo das emendas impositivas hoje é positivo porque uma lei, há um tempo atrás, propiciou que os vereadores conseguissem destinar parte deste valor para que algumas instituições conseguissem executar alguns projetos que elas precisavam capitanear recursos e tudo mais e não conseguiam vingar esses projetos e não conseguiam também fazer com que atingisse maior parte da população. Hoje, quando as emendas chegam para nós, na Prefeitura Municipal de Santa Maria, nós fizemos toda a triagem, toda a questão de análise das emendas e tentamos executar elas em sua maioria. A série sobre emendas impositivas segue durante a programação da TV Câmara. A próxima matéria vai falar sobre a área que recebe mais valores das emendas impositivas, as ações de serviço público de saúde. E se você quiser saber para onde as emendas impositivas de 2023 foram destinadas, você pode acessar o site da Câmara de Vereadores na aba de atividades legislativas. E neste fim de semana ocorre o Carnaval 2024. E você que nos acompanha na TV Câmara deve ficar atento ao horário de funcionamento aqui da casa. Quem nos traz mais informações é o nosso repórter Gustavo Nú. Oi, Gustavo! Olá, Luan. O expediente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2024, será modificado. Entre os dias 12 e 13 de fevereiro, segunda e terça-feira, o ponto será facultativo. Já na quarta-feira, dia 14, o horário de expediente será das 13 às 19 horas. As informações são da Ordem de Serviço nº 5 de 2024, expedida pelo Secretário de Gestão e Administração da Casa Legislativa. A partir de quinta-feira, dia 15, o horário de funcionamento da casa voltará a seguir o horário de recesso. Para mais informações, visite o site da Câmara, camara-sm.rs.gov.br E fique ligado nos horários. Obrigado pelas informações, Gustavo. E o Câmara Notícias fica por aqui. Para mais informações sobre o Parlamento Municipal, acesse nosso site, camara-sm.rs.gov.br TV Câmara, a tela da cidadania. E o Câmara Notícias da 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 Câm